Última aula do nosso curso, e eu não poderei encerrar esse curso... Última aula do nosso curso de Deploy na DigitalOcean, onde a gente criou um ambiente bem completo na DigitalOcean, passando por todas as questões de segurança, e eu não poderei encerrar esse curso sem falar desse bônus aqui, que é a parte de banco de dados. Hoje a gente já tem um ambiente com Docker, que já tem o banco de dados ali também em Docker, em container, bem legal também, porém o nosso container Docker com banco de dados está no mesmo... ou seja, está na mesma VM, no mesmo droplet da aplicação. Qual que é o problema disso? O nosso banco nunca vai poder crescer mais do que aquele VM que ele está, ou seja, do que aquele espaço que ele está ali. E um banco de dados tem que ter suporte para crescer de forma ilimitada. Pensando nisso, a DigitalOcean tem serviços, tanto a DigitalOcean ou qualquer outra cloud que você quiser utilizar, tem serviços para banco de dados, serviços específicos, com backup diário, com alta disponibilidade, e você também isola o teu banco de dados da tua VM. Vantagens disso, se você for depois trabalhar com, por exemplo, três máquinas ali para rodar minha aplicação, você pode conectar essas três máquinas no mesmo banco de dados e você pode trabalhar ali com Kubernetes, com Load Balance, enfim. Então, você só tem benefícios trabalhar com isso. E nessa aula eu vou mostrar então como trabalhar com banco de dados na DigitalOcean, banco de dados isolado da tua VM. Você pode considerar esse recurso caro, mas é um recurso essencial para que você possa então crescer a tua aplicação de forma exponencial, ou seja, de forma vertical a tua aplicação, adicionando mais máquinas para rodar a mesma aplicação, e o banco de dados isolado. E outro ponto interessante também é que você tem um túnel de segurança, ou seja, ele cria uma rede virtual privada entre a tua máquina, ou seja, entre a tua VM e o banco de dados, de forma que outras VMs, de outros usuários, de outros sistemas não conseguem ter acesso a ter o mesmo banco de dados. Então, tem esse túnel aqui e eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui em Create Database, ou vem aqui no menu Database, aí tem aqui todos os bancos de dados, aí vem Create Database. Aqui ele pergunta qual banco de dados você quer trabalhar, veja que ele tem um banco DB, Postgres, PostgresQL, mais KL, na versão 8, que é o que a gente vai utilizar aqui, e o Regis. Se você quiser utilizar o Postgres, tanto faz, o que você quiser. Vou utilizar o MySQL, esse só tem a versão 8. Aqui ele pergunta o tipo de máquina que eu quero utilizar. Tem vários tipos de máquinas aqui. Eu vou pegar uma básica, essa básica aqui vai atender a maioria dos casos. Tem aqui o plano. Eu vou pegar o plano mais básico, com a máquina com 1 GB de RAM, com o CPU e 10 GB de armazenamento. Se você está em banco com 10 GB, cabe muita coisa nele. E você tenta as opções aqui também. Lembrando que você pode escalar teu banco de dados aqui também. Por exemplo, eu quero um banco de dados com 8 GB, que não está suportando mais ali. Ou seja, a quantidade de dados que eu estou trafegando no meu banco de dados é muito grande. Você pode depois fazer esse upgrade. Beleza? Aqui mostra a estimativa de custo que eu vou gastar por mês. Então, eu vou gastar algo em torno de 15 dólares. Algo em torno, eu vou gastar 15 dólares por mês. Ele vai me cobrar 0,22 centos por hora. A cobrança é por hora. Aqui me pergunta qual região, ou seja, qual data center que eu vou colocar este cara. Como aquela nossa máquina, o Soberancio Francisco 3, nesse data center aqui, nessa terceira instância aqui, eu vou subir também no mesmo lugar para a latência da aplicação do droplet para o banco de data center muito pequeno. É importante isso. Quanto mais próximo a VM do banco, ou seja, se eu estiver ali na mesma data center, essa é a comunicação muito mais alta. Eu vou colocar aqui. Ele já coloca o VPC justamente isso daqui. Não precisa mudar nada. E aqui eu coloco um nome único. Vou chamar de curso DODB. Qual projeto que eu vou colocar ele? Vou colocar dentro do nosso cursos ETI. e eu vou criar aqui o nosso database, o nosso cluster. Está criando aqui, é bem rápido esse processo. Enquanto eu estou criando aqui, ele mostra como a gente faz as configurações, ou seja, acerta dados de configuração e tudo mais. Então, eu vou falar quais... Isso eu posso configurar depois ou posso configurar agora nessa etapa inicial? Vou falar quais droplets podem ter acesso a este cara daqui, ou seja, a este banco de dados. Aqui eu filtro pelo nome do nosso droplet, ou seja, o nome da VM, que é o droplet lá, ou eu posso colocar a tag daquele droplet. Eu vou colocar nesse aqui, o curso DO. Beleza? Vou permitir apenas dele. Se eu quiser, por exemplo, permitir que outra VM me acesse esse banco de dados aqui, basta simplesmente colocar. Eu posso colocar quantas VMs eu quiser. Aqui ele me passa os dados de acesso ao banco de dados. Ele gera aqui por default um usuário chamado DOADMIN. Gera um password aqui. E passa aqui qual que é o host. Aqui tem a porta, o database de full que ele vai criar, e SSL mode required. Beleza. Posso colocar essas configurações agora ou depois. Eu vou fingir o que eu coloquei. Aquilo mostra como você pode ter acesso via linha de comando e tudo mais. Caso você queira importar um banco de dados, ou seja, eu mostro como você for um dump de um banco de dados. Se você tiver um arquivo SQL aqui com os dados, você pode importar eles dessa forma aqui. Dentro do droplet que tem acesso ao banco de dados. Lembrando que tem que ser isso. Feito. Deixa eu ver aqui se terminou de criar. Está terminando de criar aqui. Enquanto ele cria, eu vou então colocar esses dados de acesso desse banco aqui na nossa VM. Lembrando que apenas nossa VM, custo ideal que tem acesso. Aqui eu posso editar quais VMs terão acesso. Tem várias informações que eu posso trabalhar aqui. Beleza. Então vamos copiar aqui primeiramente o host. Vamos ctrl C aqui. Deixa eu acessar a minha VM. Aqui eu vou editar meu arquivo .env, que tem os dados de conexão ao banco de dados. Vou editar com o nano mesmo. Aqui eu vou editar com o nano mesmo. Deixa eu já atualizar também o nano dos projetos aqui. Beleza. A primeira coisa que eu coloco é o host. Então eu vou atualizar o host aqui. A porta. Tem que pegar a porta aqui também. 25, 0, 60. O nome do banco de dados. Eu posso pegar esse próprio banco de dados de full DB aqui, aquele, aquele, aquele aqui. Eu posso criar um outro banco de dados. Lembrando que aqui dentro dessa nossa instância, dessa máquina de banco de dados, eu posso ter N banco de dados aqui. Eu vou criar um outro banco de dados para esse nosso caso aqui. Não vou utilizar esse default aqui. Vou chamar ele até de inclusive de curso DO. O nome do usuário, eu posso criar um outro usuário. Ou seja, não quero utilizar esse usuário de full, que é esse DO admin. Aí fica teu critério. Então eu vou criar um outro usuário para ele, só para mostrar aqui as opções. Para fazer isso, você pode vir aqui em user database. users e database. Aqui mostra quais usuários eu tenho e quais banco de dados eu tenho. Então eu vou criar aqui um novo usuário, chamado ele, por exemplo, de carlosdb. Aqui ele pergunta qual que é o método de criptografia desse cara. Posso deixar com o módulo legado do MySQL 5.x, ou seja, o módulo 5 do MySQL, da versão 5, ou da versão 8, tanto faz. Beleza? Então eu crio o meu usuário e ele cria um password aqui. Eu posso ter esse password também, caso eu quiser. Vou resetar para criar uma nova senha. Então eu vou esvazuar esse banco de dados, essa senha aqui aí, você pode resetar ou criar uma nova senha. Vou copiar aqui a senha desse usuário e vou vir aqui e atualizar o nosso user password. Beleza? Agora eu tenho que criar esse banco de dados aqui, chamado curso DO. Então eu não vou utilizar este banco aqui. curso underline DO. Feito. Então temos aqui o nosso curso DO. E tem aqui o nosso usuário também. Aqui em settings, em configurações, tem mais algumas configurações bem legais, por exemplo, agora que não está permitido, mas daqui a pouco permite, demora um tempo para habilitar essas opções. Eu posso, por exemplo, ter uma máquina aí com um CPU, um giga de memória e 10 giga de armazenamento. Eu posso depois usar o upgrade dessa máquina. Posso mudar onde está o nosso cluster, ou seja, mudar ela para New York 3. Talvez a latência aqui não está tão boa. Você pode mudar. Aqui eu posso editar e adicionar mais droplets que terão acesso ao meu banco de dados aqui. E aqui são os módulos. Os módulos aqui estão ok. Ele tem um pequeno problema que eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma questão de key, de primary key, que ela obriga a ter. Eu vou mostrar esse problema e vou mostrar como corrigir e tem toda uma história por trás disso. Beleza. Então eu já coloquei os dados de acesso aqui ao meu banco. Já liberei ele para a nossa VM e agora a gente já pode testar. Veja que já está disponível aqui, está tudo certo. E bora testar. Então eu vou dar um CTRL X aqui, vou confirmar, salvei. Beleza. Já conectei a nossa aplicação ao banco de dados da D.O. Vamos fazer o teste então? Para isso eu tenho que cessar aqui o nosso container da nossa aplicação. Deixa eu ver qual for o nome do container aqui. Deixa eu pegar aqui no nosso Docker Compose. Como eu mexo com vários projetos, eu acabo esquecendo. Curso D.O. Então sudo docker compose exec curso D.O. Eu vou cessar com o bash. Pronto, estou dentro do container aqui e agora que eu vou dar o comando php artisan migrate para testar. Vamos ver. Vou confirmar aqui já que eu estou com o modo production. Opa, foi. E deu aqui o erro, justamente o erro que eu falei. Eu quero mostrar aqui um issue que está em aberto lá no próprio Larvel sobre uma discussão a partir desse cara daqui. Como o DigitalOcean te dá um banco de dados ali fechado, não permite você mudar os dados dele e tem esse pequeno problema aqui entre a comunidade do Larvel e o pessoal da DigitalOcean. que é o seguinte, veja que tem essa questão aqui de primary key, está falando que tem esse módulo aqui que obriga a colocar primary key em todos os nossos tabelas, então tem que ter isso. É uma obrigação da DigitalOcean aqui do banco de dados e deixa eu abrir aqui a chessa issue. Deixa eu pausar aqui para achar ela. Então veja, achei a issue aqui só para ver, tem um comentário do próprio Taylor que ele entrou aqui na discussão, ele falou meio que mal da DigitalOcean, aí tem a galera que sempre qualquer coisa que ele fala dá uma curtida para ele, tem a galera também que hateia ele ou que simplesmente não concordou. Enfim, tem as reações aqui. Ele fala que não é um bug do Larvel isso e sim a DigitalOcean quer te obrigar, forçar, utilizar esse recurso e ela não libera para você desabilitar. Forma de contornar isso. Eu testei um pacote e não deu certo e como que é a forma mais simples na minha opinião de resolver esse problema. Você pode vir aqui, veja que ele está dando um problema, vamos ver qual a tabela aqui, a tabela password resets. Então todas as suas tabelas que não tem primary key a forma mais simples de resolver é simplesmente adicionar no primary key. Então vou vir aqui no nosso projeto, vou vir aqui no nosso database, migrations, está dando aqui o problema nessa tabela password resets, nessa daqui. E aqui então vou adicionar um primary key nela, como table id. Fiz isso, resolvi aqui o problema de primary key, vou fazer o nosso commit aqui. fazer o nosso push para lá. Mandei as atualizações para o GitHub, vou vir aqui e vou baixar elas. Deixa eu sair aqui do nosso dropout, você está aí dentro do nosso container, vou baixar as atualizações. Baixar a atualização para cá, agora acesso de novo aqui o nosso container e aqui agora rodo de novo. Só agora vou dar um fresh para deletar aquelas tabelas que já tinham e criar novamente, ou seja, dar um drop em todas as tabelas, como ainda está em testes aqui, estou provisionando o nosso ambiente, então botar um fresh que deleta as tabelas e cria novamente. Confirma aqui, dropou todas as tabelas, veja, e recriou elas. E agora está tudo certo, ou seja, eu já tenho a nossa aplicação, ela está conectada ao banco de dados, que é um serviço próprio da DigitalOcean de banco de dados, que ali tem backup diário, tem várias questões de segurança e tem um túnel de segurança, ou seja, nosso banco de dados não está exposto, só quem tem acesso é simplesmente a nossa droplet na DigitalOcean e a nossa aplicação está conectada a ele. Então basicamente é isso, aqui agora eu te convido a explorar mais aqui os recursos, você vai ver que tem vários detalhes aqui de acesso, você vai ver quanto está consumindo o teu banco de dados, latência e tudo mais, tem vários relatórios aqui bem interessantes, aqui ele te mostra todas as carros que foram executadas, todo o log, tudo que aconteceu aqui, isso é bem importante também, a gente não rodou nenhuma carros ainda, obviamente, mas, viu que é bem simples de utilizar, tem esse pequeno probleminha aí, que é a questão da primary key, que tem essa discussão entre a comunidade do Laravel e o pessoal da DigitalOcean, eu não compro parte de nenhum lado aí, mas foi algo simples de resolver. Então basicamente é isso, a gente tem agora a nossa aplicação Laravel bem completinha, a aplicação roda no dropout, a gente tem noção de métricas, quantos que essa aplicação aguenta de acessos, tem todas as questões de firewall aplicado nele também, questões de segurança com o usuário, utilizamos a CloudFare para dar um nível a mais de segurança e também isolamos nosso banco de dados, algo bem importante aqui também, porque agora a gente permite a escala do nosso banco de dados de forma ilimitada. Então é isso, com muito orgulho eu encerro esse curso agora, eu espero que você tenha gostado, caso você queira ver a questão de configuração de e-mail, tem aquele meu curso de 2019, aquelas questões de e-mail lá, eu utilizei o Zorro, ainda são válidas porque eu mesmo utilizei o Zorro por muitos anos e sempre atendeu muito bem o Zorro Mail e hoje eu utilizo o Google Workspace, utilizei-lo por questões de company mesmo, que é mais fácil de trabalhar na equipe, tem alguns benefícios disso, mas em questões de preço o Google está aqui e a Google Workspace está em aqui. Então você avalia se realmente vale a pena ir para o Google Workspace ou se não faz sentido. A Zorro Mail, como eu disse, eu utilizei por muitos anos, atendeu muito bem e caso você queira deixar tudo redondinho no seu ambiente, pode utilizar aquelas configurações lá, foi esse nível de 2019. É bem simples, se você criar uma conta lá na própria Zorro Mail, você vai conseguir resolver e configurar seus e-mails numa boa. Beleza? Então basicamente é isso, eu espero que você tenha curtido esse curso aqui, tenha gostado. Fica atento lá na Academy porque vai chegar aí o curso de CIMCD, que vai vir na semana que vem. Dependendo, quando você estiver vendo esse curso, eu já lancei ele lá. Então a gente vai automatizar esse processo aqui, ou seja, eu vou fazer um push lá para o GitHub. O GitHub vai rodar os nossos testes da aplicação, passou pelos testes, ele faz esse deploy automático. tem que ver essa nossa pipeline de entrega contínua utilizando o GitHub Actions. Vai ser um curso bem legal, então a gente vai automatizar todo esse processo aqui. E esse curso aqui é um pré-requisito para o outro que vai vir, o DCI-MCD. Então é isso aí, eu espero que você tenha curtido esse curso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E um grande abraço e até o nosso próximo curso. Valeu e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto